Bonita jogada, o levantamento na segunda trave! Ali pela linha de fundo, o levantamento, e aí ela tava sozinha! Saiu pro abraço, a Cate, camisa número 11. Ali pro ataque, a Luana dentro da grande área, o cruzamento de cabeça! Um pro Grêmio, de cabeça também! Tá aí, Raquel deixando tudo igual no placar.